Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos no servidor Allianz City Allianz City, como vocês podem ver no título, é um servidor sem whitelist Será que a gente consegue jogar um RP em servidor que não tem whitelist? Vamos fazer esse teste, eu tenho essa curiosidade Eu só vou vir aqui fazer uma coisinha só, só vou mudar, acho que é aqui que muda o rosto também A maioria dos servidores é aqui, só tem que mudar o rosto inicial porque é obrigatório Se ele nasceu, você vem aqui e muda de rosto Agora eu não sei se aqui muda, acho que é lá do outro lado Mudei só a roupa, botei uma calça aqui, botei uma roupinha da Supreme, deixa só ir ali e só mudar o rosto Porque esse rosto aqui já é meio zoado né mano Com o rostinho a gente muda também É aqui na parada de cortar cabelo É que sempre tem a diferença, tem servidor que bota aqui, tem servidor que bota lá Agora o meu negócio é o RP, será que a gente vai conseguir? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí O que vocês acham de cara? O que vai acontecer? Antes de terminar o vídeo, você tem que comentar, se você for ver o vídeo, aí não dá graça né tio A parada da graça vem antes que você veja a graça, que vai ter graça, tá ligado? A graça é graciosa Então tá aqui, é rosto, cadê? Vou meter um jovenzinho, também um jovenzinho Tá bom né, tá bom, não precisa mandar toalhão não Toda hora toalhão, tá bom, toalhão, toalhão Vai encher o saco né Vou ter um cabelo diferenciado aqui Esse aqui ficou maneiro hein Agora a cor do cabelo Pronto, vai ficar assim mesmo Tá bom assim, é só pra gente fazer um teste né mano O que eu quero é ali na frente, por quê? Que vocês sabem, é onde tem mais gente né E tava no chat ali o cara falando que tinha alguém matando Então um de inicial a gente já bota lá de cara É que pode entrar qualquer um né mano Isso que é ruim, sem white list Pode entrar qualquer um Isso aí já é um negativo Mas vamos checar o restante Eu quero ver se é impossível Se é possível Ou se pode ser possível Se alterar algo, tá ligado? Vamos tentar tirar essa dúvida E assim a gente pode até tentar dar uma sugestão também Pra quem tem servidor sem white list né É que o pessoal deixa sem white list Pra poder dar mais gente, tá ligado? É que existe muito servidor com white list Quegras, caramba, quatro Só que fica vazio velho Aí não adianta né O cara não vai manter o servidor pra ficar vazio Então ele deixa sem white list Bota um dinheiro ali ó Aquele ali já me deu Quarenta e cinco mais cinco Ou seja, ele me deu cinquenta mil Tem servidor que eu tava tentando entrar antes Que ele tava dando Trezentos mil Tá ligado? Então eu não tenho vários servidores Que vai te dando uma grana a mais Pra chamar mais as pessoas né Mas isso em si não atrapalha o RP né Isso aí não em si não atrapalha o RP O importante é você fazer o RP Já tô vendo que ali na frente Tá tendo alguma confusão, tá ligado? Eu quero é isso aí mano Eu quero ver isso aí O que que tá acontecendo ali na frente Já tô vendo bastante carro Parece que tem carro de polícia Eu já tô tranquilamente Tá tendo alguém sendo rendido ali Minha bike furou o pneu? Ou eu tô louco? Não, furou não Deixa eu deixar uma bike aqui ó Tranquilamente Tá tendo uns caras trampando ali Deixa minha bikezinho aqui né Que são um carro de interesse Senhor, tá me ouvindo senhor Ixi, tá tendo uma foca aí mano É, mas esse power energy tá meio bêbado E vai lá trocar de volta mano É, desculpa Tem alguém falando aqui Eu não tô entendendo nada É muita gente falando ao mesmo tempo Ixi, vamos ver, vamos ver hein Só vê que na agência rapidão Agência de emprego Mecânico, minerador Lógico que eu não vou coisar né Vamos pegar um de táxi aqui Vou conversar com esse cara aqui Ver se eu consigo Ô irmão, ô irmão Senhor, o senhor não tá me ouvindo não? Ô irmão O cara ali, acho que já foi pra bait hein O cara tá andando, andando Olha só, tudo explodido Boa tarde, boa tarde Beleza Cidadão, eu pedi pro senhor se afastar aqui Sim senhor, só vou pegar minha bicicleta Tem uma ocorrência aqui? Exatamente, só pegar a bicicleta Não, vou pegar aqui com a irmã Não pode pegar minha bike não Minha bike é de vocês Olha o que vocês estão me abordando O cara, vai embora com a mão pra cima mesmo? Pode abaixar a mão aí mano Pode abaixar a mão aí mano Isso ele vai faltar a mão internamente não Você é policial pra mandar eu baixar a mão por acaso? Ah meu irmão, tu vai tomar no teu buraco e senta em cima dele Pra te ferrar Ué, bota o pau pra fora aí O cara é doentão, o que é que é esse policial? Fala senhor O cara vem me fechando Pois não, não pôs não Não pôs as ideias Meu Deus do céu Tranquilamente Tranquilo Beleza Não mano, aquele cara ali me tirou pra caralho Ela tá me tirando mano Calma aí Calma aí Isso Isso Mete porrada mesmo nesse trouxão aí Isso aí mesmo tem que fazer Tá falando o que aqui meu irmão? Ah, o cara trouxa mano Porra Quer meter o louco né mano Quer meter o louco, a gente mete o louco Os caras ali parecem que estão com roupa da polícia de São Paulo Com a moda da polícia do Rio Eu acho que eu reparei isso, não é isso não? Se eu voltar ali vai ser meio estranho Você pode achar que eu tô querendo fazer alguma merda né mano Mas eu acho que eu reparei isso mesmo E aquele cara pode me caguetar né Eu vou meter com a noitaça aí Aquele cara ali tá me tirando Só fingir aqui que a gente vai voltar pra A pegar o trampo ali Ah, fica esperto, ficou esperto ó Roupa de São Paulo Roupa de São Paulo com Vai a polícia porra Aquela moto ali parece azul ali Parece a moto do Rio mano Pode ser que ele seja errado Pode, muito ainda Pode, mas É mais ou menos isso aí Tá, tranquilamente né Até o momento nada Até o momento tá tranquilo o RP né Até o momento tá tranquilo o RP Mas aquele cara não vai ficar assim não mano Vamos dar uma volta aqui Quero ver se eu pegue ele ali na frente O cara me tirou né mano Vai ficar assim? Vai ficar assim? Você acha mano? Eu fui lá com honestamente pra baixar a mão O cara pergunta se eu sou policial Calma aí né Respeito é bom e ninguém gosta Ops Aí irmão Aí irmão Foi irmão Foi irmão Foi irmão Fala aí Fala aí Tem um cara ali do lado ali ó Se você for virar Aí esse cara aí Cuidado aí Cuidado que tá querendo roubar os outros Esperto aí Ah, eu também roubo os outros Que pariu velho Faz isso não mano Isso aí faz errado mano Isso aí Ah não Tem que ser vagabundo mesmo Que isso mano É, dá pra ver né mano Não tô ligado em nenhum carro Esse carro é seu mano Não Mas eu acho que tem que ter a digital do dono Pra poder ligar Ah É que eu não consigo ligar minha moto então Ih rapaz Aí quebra hein mano A moto provavelmente Sei lá mano Tem que ligar a ignição dela Aquela ali Aquela moto ali é sua? É Será que eu tento ligar ela pra você? Eita lá Chega eu Chega eu te ensinar aqui mano Super item moto Ué Você falou que a moto era sua mano Mas é minha Ah então tá andando aí ó Tá andando Como é que não tá andando? Não Mas eu não consigo ligar Sei lá Cadê? Vai lá você mano Talvez você não tirou a carteira ainda Ih Tá aguentando nem a moto mano Não anda pô Ixi Ixi A moto não gosta de você não Só mais você vender ela pra mim Ah Cê é louco Do 200 pau agora mano Nada nada Os caras tudo bêbado ali mano Que aquilo ali velho Ah deixa eu ver se ela vai dar mais Cuidado que os homens tá ali mano Tô ligado que vocês tão querendo fazer uma fita aí hein Cuidado aí hein Deixa eu ver aqui se tem Se tem alguma motinha aqui que dá pra gente pegar mano Falta que eu tô sem carteira velho Se eu tiver eu tenho que tirar carteira eu acho Não sei como é que funciona aqui Será que dá pra comprar carteira ou tem que tirar mesmo? Ah comprar CNH Dá pra comprar carteira Sabia que tem servidor que dá pra comprar cara Igual conexão roleplay Você não precisa de De pegar as paradas Dá pra você comprar mano Eita nóis Beleza Calma Calma Caralho Tio vai tirar a habilitação mano Tu tá muito horrível Na real por isso que tá assim né Que o pessoal ali vende a carteira Não dá pra tirar né Aí o cara nem ouviu também Ô quanto cê pagou nessa moto aí irmão? Quanto cê pagou nessa moto aí ó Estados Unidos? Deixa eu ver aqui quanto aqui é Que eu não lembro não Caralho Humilde humilde hein Humilde de linho O cara vai lá ver quanto é que custa mano Pague aí 32 mil mano 32 mil? Pode crer mano Valeu hein Sim sim Vou dar uma passada aí Vale bem a pena Salve 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 Tranquilo irmão Tá doidão aí pô Parece que tá tonto aí mano É Tá meio loucão aí tiozão Cuidado aí mano Cuidado que os homens tá ali mano Se tiver chapado aí os caras te ver Cuidado Cês trabalham de que aí rapaziada? Eu trabalho de táxi Com carro do Uber mano E você O de O de vermelho aí Eu sou mecânico aí Pode crer, pode crer, pode crer, tranquilo, eu vou ali comprar minha CNH ali, tá ligado, que eu já sei dirigir, né, mano, só vou comprar mesmo Tem que a CNH aí, parceiro, irmão, pergunta aí Como é que é o negócio? Quanto é que tá custando aí pra tirar a CNH aí, na cidade? Eu vou lá ver agora, irmão Quentão, quentão, quentão Quentão? Ah, então tá barato, mano, daqui a pouco eu volto pra pegar minha motinha aqui, mano Quentão, quentão, tio, deixa eu ir lá, né, irmão Vem com esses caras, o cara vai falar da vida dele, mano, calma aí, né, tio É uma pergunta, uma resposta, vira o Tancat, tira o Tancat É, eu não posso completar, né, mas você já entendeu aonde pode chegar isso Ou você entendeu e nem era pra você entender isso, né Aí depois a culpa é minha que você entendeu algo Aí eu não posso fazer nada, né, tio Até o momento tá tranquilo, hein Dá pra fazer RP, sim No servidor sem whitelist, cara Tranquilamente, até agora não vi nada de anormal E olha que eu já tô aqui há um tempinho No hospital, mano, eu só tô de bike, tipo Não tem como te atender agora, não Infelizmente Não dá, não dá, não dá, não dá Tô de boa Tô de boa É bem aqui, ó Comprar CNH Pronto Comprei minha CNH Por 500 reais Provavelmente, se eu fizer algo e morrer, provavelmente essa CNH some Aí você vai ter que vir aqui e comprar novamente Naquela CNH fixa, né, mano Qual a vantagem e desvantagem? A vantagem é que não tem vantagem A desvantagem é que também não tem desvantagem, tá ligado? Então meio que dá empate, mano Isso aí Tem vantagem e desvantagem Porque o cara vai poder dirigir e já dirige mesmo sem a carteira Então ali já compra, pelo menos tem a carteira É prático, rápido E o outro é demorado Como em qualquer servidor de todos os lugares do mundo É a mesma merda A mesma coisa sempre Ninguém muda E não adianta em nada Vai dar a mesma coisa também Então É só mais encheção de saco Os cara nem mudar A rota muda É sempre a mesma coisa Então Se no povo fazer algo diferente É melhor deixar só pra comprar mesmo Tá tranquilo Mas você fala Na vida real você compra Você tira Sim, você tira Nossa, você tira Mas Vários locais diferentes, né, mano Tipo Não é sempre a mesma rota Tá ligado? Vocês entenderam? Antes que eu quero explicar a lógica do objetivo da segurança Vocês não entenderam o problema é seu, tio Agora deixa eu ver aqui Nossa senhora, mano 200 pau 70 pau Ornete 45 pau, mano Acho que vai ser Ornete, hein É Ornete XJ6 XJ6 Ornete, mano Não é só pra gente testar, né, mano Vamos pegar aqui, ó Ornete Já que é pra pegar Vamos pegar uma coisa boa Comprei minha motinha Cadê ela aqui? Comprei minha motinha Comprei minha motinha Aquele cara ali Eu acho que é aquele cara lá Que me deu uma resposta desgramada Oxe, olha só essa hora, né, titio Olha só essa hora, né, titio, ó Bichinha bonita, hein E aquela empinada Opa, polícia Nossa senhora Nossa senhora Na fina Quase, hein, mano Quase, quase, quase Deu ruim Tranquilamente Tranquilo Isso Já quase bateu ali Que eu vi O de verdinho E agora a gente vai No último local Pra checar Que é a praça, né, mano Todo lugar Todo mundo Fica nessa praça, né Então Nossa senhora Beleza Beleza Ninguém viu Ninguém viu esse rola Ninguém viu esse rola Tranquilo Vamos focar No que tem que ser Eu focado, tio Beleza Deu um susto mesmo Não sou merda Ó, o cara Ele sentou Tranquilamente Vou fazer uma pergunta Pra aquele cara ali, mano Só pra gente Encerrar E tirar Nossas conclusões Chegar aqui Nossa, essas árvores aí E aí, irmão Tranquilo? Beleza O cara também não é obrigado A falar, né, mano Não quer falar Não fala, né, tio Olha essas árvores aqui, mano O bichinho ficou gigante, hein Aqui nessa cidade As árvores são Robustas, hein Tranquilamente Tranquilo Olha ali É por esse ali, ó Deixa eu chegar ali Rapidão Tá que barulho, velho Esse cara em operação, bicho Tá, aqui o sistema de banco Tem alguns outros servidores já Tranquilo Já tá meio Mais avançadinho É, guys A conclusão que eu cheguei É que dá, sim Pra você fazer RP Em servidor sem white list E esse servidor ainda te dá Nossa senhora O cara ali voa, hein Eu vim Dá pra fazer tranquilamente Lógico De vez em quando Vai ter Vai ter alguns caras Que vai fazer anti-RP Vai, normal E em servidores com white list Também tem Menos É, mas tem O cara passou No sinal vermelho A polícia vai ir atrás Você liga Olha lá Já era Deu fuga Vai dar fuga? Vai dar fuga mesmo? Não, acho que não Melhor não Já era Tomou aquele enquadro Vamos ver como é que eu arrepio A polícia Já vai encostar Vai, irmão Encosta Com a mão pra cima Tranquilamente Já vai pra parede Tranquilo Ali já tomou aquela abordada Aquela chegada Que sabe E chegou os amigos dele Não, não Não é amigo não Você que era amigo dele Aí o Flash Os caras ali Tá tomando uma enquadrada Ali E aí Power Rangers E aí Foi super viagem Falei Pelo amor Sabia desde o começo Que não era tu Sabia que tu era confiável Essa polícia que é burra Só que os caras me tiraram Dez mil Caramba Essa polícia é um roubo Mesmo Não, não Por que? Fui comprar um canivete Cala a boca Seu merda Ixi 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 Aí minha amiga me mandou uma mensagem Ixi Meu Deus Que isso O cara errou três socos, mano Aí tinha um carro do Sedex Um outro carro Quatro socos Vamos lá Você errou um soco, hein, tio Agora pegou Minha mãe do céu, mano O cara deu um mortal, velho Eita 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 Vai dar ruim isso aqui Deu uma vazada aqui Tá doido, mano Os caras se quebrando ali A polícia chegou lá Não sei de nada, mano Então é isso aí Conclusão Dá pra fazer RP assim Tranquilamente De vez em quando vai dar uns problemas Lógico Como qualquer outro servidor Então Não fica o pé atrás, cara Dá pra fazer sim RP Então se você quiser mais vídeos assim Olhando outros servidores Deixa o like Deixa aí na descrição Nos comentários E o que você acha disso aí também Demorou? Então valeu Falou E fui E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho